E a informação que chega agora é da região de Maringá. Rebelião na Penitenciária Estadual de Maringá. Presos colocaram fogo em colchões e estão com três reféns, entre eles um agente penitenciário. A rebelião começou por volta das 10 horas. Detentos da ala 7 renderam um agente carcerário e dois presos do seguro, que é uma área em que ficam, na maioria, os acusados de crimes sexuais. Segundo a PM, os reféns estão ainda em poder dos presos, mas em um ponto isolado dos rebelados. Nós já conseguimos tirar toda a galeria de presos assegurados. Eles já estão em uma outra galeria protegida. Então, esses presos que estão se rebelando, eles não têm acesso mais a esses presos assegurados. E todo o perímetro onde está ocorrendo essa rebelião ali, dessa galeria que está se rebelando, nós mantivemos também as equipes policiais do BOPE e também as equipes do SOI, que está contendo essa rebelião. Então, eles não têm para onde expandir outras galerias para aumentar essa rebelião. Colchões foram incendiados e uma nuvem densa de fumaça saía da penitenciária. Com a chegada dos bombeiros, o fogo logo foi extinto, mas socorristas permaneceram no local. Em frente à Penitenciária Estadual de Maringá, familiares se reúnem em busca de notícias sobre a situação interna do presídio. Durante a tarde, algumas pessoas receberam ligações supostamente de presos da ala número 7. Eles disseram que a principal reivindicação seria o afastamento do chefe de segurança, que estaria dificultando a liberação de carteirinhas que são entregues às famílias e que dão direito a fazer as visitas. Está oprimindo a população, está oprimindo a nossa visita, certo? Nós não queremos chefe de segurança, diretor, essa cadeia aqui. Não está ficando em calça grave, dando falta coletiva, o barraco inteiro, certo? Estão atrasando vários caras que querem para estar na rua já. Mais de 100 policiais do 4º Batalhão de Maringá e da região estão envolvidos, além dos homens do BOP, responsáveis pelo início das negociações. A gente está chamando todos os policiamentos que fazem, compõem aqui a nossa região, e também a equipe do BOP de Curitiba que está vindo para fazer essa contenção. E quem traz as últimas informações ao vivo para a gente é o Fábio Guilhem, ele já está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Fábio. Qual a situação agora pela manhã aí? Muito bom dia para vocês e bom dia a todos que acompanham o Paraná no Ar. Neste momento, eles estão se preparando para retomar as negociações que foram encerradas ontem por volta das 9 horas da noite. Vou até sair da frente da tela para vocês acompanharem a movimentação ali neste momento aqui na Penitenciária Estadual de Maringá. O que acontece neste momento? Eles estão se reunindo, os policiais estão se reunindo aqui, todas as forças de segurança, também equipes aí de advogados, para começar aí então para retomar essa negociação. O que acontece? Os presos, eles têm aí algumas reivindicações. Todas não foram divulgadas. A única informação que a gente sabe até o momento é que eles querem aí a transferência de alguns detentos da 5ª e da 6ª galeria para a 7ª galeria. São presos que estariam correndo risco, de acordo com informações que nós recebemos. Mas outras reivindicações não foram divulgadas, nem pela polícia, nem pela direção do presídio e também os presos aí acabam não informando qual que seria aí essas reivindicações que eles querem. Em 2014, em outubro de 2014, houve também uma rebelião, foi a última antes dessa que acontece agora aqui na Penitenciária Estadual de Maringá. Aí na época, a motivação, eles queriam transferências. Agora, a gente não sabe aí qual o real motivo desse motim que acontece. 93 presos estariam aí rebelados na 7ª galeria aqui do presídio da Penitenciária Estadual de Maringá. 4 anos sem haver aí uma rebelião, um motim, situação até aceitável, né? 4 anos a gente nunca quer uma rebelião, mas de relativa tranquilidade nessa Penitenciária então. Para a gente entender melhor os números, Fábio, você falou aí em torno de 90 detentos rebelados. Quantas pessoas ainda continuam em poder desses detentos? São três. São três pessoas que continuam em reféns. Um agente penitenciário e dois presos, que foram aí rendidos ontem, por volta das 10 horas da manhã, no momento em que eles iriam entregar kits de higiene. E depois que eles foram rendidos, não foram liberados até o momento. As negociações vão retomar, como eu disse, daqui a pouquinho. Mas essas três pessoas aí continuam como reféns desses presidiários que estão aqui na Penitenciária Estadual de Maringá.